Olá a todos, estou aqui para fazer mais uma receita e vou fazer polvo com batata a murro. Por isso, se querem saber como é que eu fiz esta receita, se eu continuar a assistir o vídeo e vamos ao passo a passo. Já agora, inscrevam, deixem o seu like e compartilhem o vídeo. Aqui em bestem de água coloquei duas folhas de louro e duas cebolas partidas em metade. Tenho aqui o meu polvo já limpo e descongelado, tá? Porque vocês sabem que aqui não tenho polvo fresco. E então, eu vou meter pelo menos por duas vezes, a água já está a freber, e meto três vezes o meu polvo. E agora sim, agora deixo, faço sempre esta técnica de metê-lo três vezes. Só em vou meter, preparar, meti aqui um bocadinho de azeite, meto as minhas batatas, e vou meter umas pedrinhas de sal já a seguir e vou metê-las, enquanto o polvo está a cozer, eu vou metê-las também a assar no forno, assim lentamente. Gosto de pô-las assim, meto-lhe só mais um bocadinho um fiozinho de azeite e umas pedrinhas de sal e deixei-o por duas horas a cozer, a 130 por aí. E agora, vou colocar umas pedrinhas de sal, que já está em água a ferver, se não, enquanto não estiver a ferver, eu não coloco. Esteve durante 1 hora e 15 minutos o polvo a cozer. Eu não gosto de cortá-lo muito às fatias, gosto só de cortá-los nos tentáculos. Meti-lhe aí quatro dentes de alho esmagados, um bocadinho de salsa, e agora vou regá-lo com bastante azeite e fica uma delícia. Meto-lhe umas batetinhas, aqui bastante azeite, e agora é só colocar mesmo umas batetinhas, ó, dei-lhe assim só um murro, que elas estão ainda a ferver, estão muito quentes, e agora vou meter só aqui no tabuleiro umas batetinhas, que fica uma delícia. Digam-me aí o que é que vocês acharam desta receita e acreditem que é muito bom. De vez em quando sabe mesmo bem comer assim um polvozinho assado no forno. Ou um polvozinho com batatas assadas no forno. Gente, aproveitei o azeite também para colocar aqui, e agora vou servir aqui o nosso polvo. E já sabem que logo vamos ter mais dois vídeos, por isso um bigo beijo e até logo.